Arthur, olhando aqui, aproximadamente quantos carros? 300, 300 semi-novos aqui da SAVE, todos eles revisados, garantidos, polidos, bonitos e importantíssimos, com nota fiscal, isso é um direito, isso é obrigação nossa de fornecer. E todos os meus carros, fáceis de pagar, gente, financiamento com entrada, financiamento sem entrada, quer dar entrada para o 13º, vem cá que é o topo, pode, parcela a entrada também, vem pra cá, traz seu usado, tá precisando de algum, fazer uma troca com troco? Também faz. Estou fazendo, carta de crédito, o que você pensar, nós não perdemos negócio. Nacionais importados de todas as marcas, exemplo de preço, Corsa, esse? Primeiro um Corsa 97 GL 1.6, era R$ 12.800 esse final de semana, R$ 11.000 nesse carro. R$ 11.000 caprichando para quem não viajou e ficou para comprar o carro. Vai fazer um bom negócio, segundo exemplo é um Gol CL 1.6 96, com ar-condicionado e direção hidráulica. Quanto? R$ 11.000, era R$ 12.800 por R$ 11.000 nesse final de semana. R$ 11.000 aqui, tem um exemplo importado. É uma Blazer americana, uma Jimmy, R$ 95, 4x4, tá? Câmbio automático, bancos em couro, banco elétrico, ar-condicionado, é completíssimo, em estado de zero, gente, era R$ 28.000 por R$ 25.300. Não, tá brincando, quanto? Não, R$ 25.300 esse carro. Não, vamos tirar o R$ 300, já faz R$ 25 redondo. Fechado, se vier R$ 25, o carro é novo, traz uma troca com o que você pensar, vem negociar na SAF. SAF, Avenida dos Autonomistas? R$ 1.172. Osasco, aqui pertinho da? Pertinho da USP, da Marginal Pinheiros, o telefone é 3683-3999, vale a pena vir. 3683-3999. SAF, Seminovas, vem pra cá.